Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Vão de um lado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe, ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe, ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta